Será que rola? A cada vez que eu morrer no próximo MM, eu tenho que abrir uma caixa de faca, enquanto der o meu dinheiro. Lembrando rapaziada, quem quiser depositar no csgo.net, clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou tipo 100 dólares, recebe 140. Aí, Saulo, eu quero depositar 10 vezes, você pode depositar 10 vezes usando o cupom SAULO. A cada vez que você depositar, você recebe 40%. Então é muito bom usar o cupom SAULO no csgo.net. Fora isso, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de uma baioneta autotrônica StatTrek. Vou mostrar a baioneta pra vocês, velho. Baioneta StatTrek autotrônica. Ela vale 2.600 reais. Pra participar, é só usar o cupom SAULIT aqui no csgo.net. Ih, se pá, pegamos o rosto no outro time, velho. Ih, rapaz. Salve, clã. Tô varando, né, morão? Vamos puxar pra ganhar essa porra, velho. Então, galera, a cada vez que eu morrer, eu vou abrir uma caixa de faca aqui no csgo.net. Eu vou deixar até a caixa de faca aqui. Ei, Salão, tá em live, mano? Tamo em live, tamo em live. Manda um salve pra galera. Bora, vamos ganhar então. Tem um varana. Ih, levei gas. Puta, levei 2 hs. Vai, primeira caixa de faca então, galera. Que vem uma faca muito top, clã. Nossa, começamos como? Navaja safari mesh. Ai, meu Deus. Vou aproveitar esse paludão, meu irmão, galera. Já volto. N, A, N, A. Começou o bagulho. Não era 2 minutos não, velho. Ai, tá bombe. Ai, bombe. A menos 50. Ah, velho. Voltei morrindo. Considera uma caixa, galera. Considera, né? Cadê a carra, velho? Tem que considerar, né? Faca top, 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 faca top. Passa, por favor. Boi, ai, meu Deus. Duas facas, duas facas ruins, velho. Tá, vamos. Pode passar varanda, não? Varanda entrou. Varanda. Fundo. Puta que pariu, chat. Que porra. Eu tô jogando pra ver. Eu caí fundo e avisei, velho. Ai, merda, de novo. Grande. Ô. C4, nada. C4 caiu. Deve ter do fundo pra bomba, já. Fundo. Para aqui. Daquilo aqui. Fondeiro. Fondeiro. Mais um. Foi terra. Mano, a gente só tá dando azar aqui tanto no jogo. Opa, gente, você tem que pegar meio, mano. Nossa, pega isso aqui, velho. Vai, agora começa o jogo, velho. Agora começa o jogo, vamos. Mano, veio uma faca bom pelo menos aí pra eu morrer feliz. God, God. 312. God, God, God. Pelo menos uma boa, tá ok. Nossa, eu errei, eu tiro duas vezes no mesmo ponto. Ah, eu errei. Eu atirei duas vezes no mesmo ponto. Eita porra, o Bezerra foi, irmão. Batalha de faca. Vamos ver se o Saulinho vai ganhar duas facas ou se o Bezerra vai ganhar duas facas. Já foi, já foi, já foi. Saulinho ganhou, Saulinho ganhou, Saulinho ganhou. Ok, 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 ok. 230, mais 100, gastamos 200, ganhamos 300. Ok. Vai vir mais um varando, talvez. É, varando. Mais uma, Bezerra. Eita, o Bezerra tá criando um monte, velho. Vamos ver. Duas Butterfly, qual que é mais cara? Caralho, o Bezerra meteu 700 dólar pra conta, irmão. Cê é louco, Bezerra. Fundo tem. Fundo tem. Boa. Boa. Tá bom, tá bom, tá bom. Dois, 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 dois. Volto. Beleza, olha o bala que o cara dá, mano. Nossa, cara. Que graça que tem jogar um jogo telano, velho. Aí eu morri, tem que abrir uma caixa de faca, velho. Desmocaram bem, irmão. Matando dos caras. Tá na direita, direita. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Meu Deus. Vai todo mundo que conhece. Abre rápido, nossa. Que graça que tem jogar isso aqui, velho. Quero que acabe lá, velho. Cê acha que dá pra dar bala nos dois? Vamos concentrar, então, pra dar bala nesses filhas da puta? Vamos jogar com esses horríveis, ainda vai perder telano, velho. Bora, bora. Tem um escurobaixo. É, isso vai acontecer. O cara sabendo a minha posição é lógico que vai acontecer. Opa! 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 400 dólares, baioneta autotrano. Tá começando a dar sorte o negócio aqui. Vamos. Vamos ganhar desses lixos, clã. Melhor apelido. Passou um B. Só um B. Dois B agora. Peguei um meio. O último era o da B, velho. Rampa, rampa. Na rampa, já. Ah, ele tava menos 87. Puta que pariu. Eu avarei ele pulando meio. E rush aí, manito. Vai, tchuta os caras. Opa! God! Será que dá pra ganhar esse jogo? Vamos que vamos, clã. Lógico que dá. Vamos, vamos. Pô, Verde, cê tem que tirar da sua cabeça e tá jogando mal, cara. Cê tá jogando bem. Vamos, pra cima. Ganhado esses Nilba. Eles tão telando a live, Ghost. Boa, chif. Matei dois. Ok, tu banda funda pra mim, please. Sim, mano. Fake, 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 fake. Eles vão, Molotovaya, fazer H e tudo. Aí. C4, C4, C4. C4, velho. Peguei. Peguei. Ct último, Ct último. Tá cego. Tá cego, cago, cago. Bora, clã. Bora, 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 bora. Essa é a prova que os caras tão telando, dizendo nem falar mais nada, velho. Mano, cê tinha dúvida antes? Tem rampa. Pegou um B. Lixo. Pegou um A. Salve, salve. Queria acabar uma partida com o Borso. Já matei, vê se não é caposa aí na miragem KKK. Oi, né, mano. Ct. E, ct, mano. Tô na cabeça, sei lá da onde. Canal do Will. Obrigado pelo sub, lindão. Foi pro fundo, cê ouviu, né? Foi fundo. E eu ouvi fundo. Foi guardado? E eu ouvi fundo. 1, 4, 4. Ai, meu Deus! Não confundo ainda, mano. Ô, cabeludo. Caralho, essa tela ficou... Oh, my God! Bora, caralho. Vamos ganhar essa porra. Tio escuro avançado também. É, difícil jogar assim, clã, mas tá bom. É, veio uma boa. Baranda vai ter avançado aí de novo, cara, velho. Tem três pra A, mano. Eu tenho três pá, velho. Vem comigo nessa aqui, ó. Faz aí, faz aí, C. Olha aí. Eles acertam as H&M, é claro. Eles sabem onde eu tô, velho. Nem sei de onde também, velho. É, perdemos porque... Sério, quer real, real. Perdemos porque os caras deram gosto. Só por isso, meu. Valeu, Igor. É, clã, pelo menos a gente conseguiu abrir as caixas de faca em todos os sounds que a gente morreu. É, pra quem não entendeu, ai, o Saulão tá chorando. Pra que que ele tá chorando? Mano, eu tô em live agora, né? Meu delay da live é quase zero. E basicamente os caras, eles telaram na cara de pau. Ai, Saul, o que que é telar? Ficaram olhando a live, tipo, celular aqui. Ah, ele tá indo pro fundo. Aí todo mundo vai fundo, entendeu? Mas pelo menos deu pra jogar, deu jogo, foi 16-14, foi jogão. Se não tivesse gols, provavelmente a gente teria arrebentado com eles pra caralho. E ainda sobrou 600 dólares aqui, velho. Vamos torrar em três caixas de faca e o que vier eu jogo no contrato. Porque eu tô poucas hoje, velho. Eu tô poucas depois de ter perdido esse jogo, velho. Eu tô poucas. Três caixas de faca. Ah, não telaram, Alan? Não telaram, não. Ih, tem... Um dos que jogou tá falando aí, ó. Eu sou seguidor há anos, não fiz isso. Ah, então, se o seu time fez, você pode não ter feito. É verdade. Contratos, galera. E bora. 400 dá um no contrato? O que vier é isso, mano? 400. Uma butterflyzinha de 400. Vamos tentar arriscar, velho. Vamos tentar arriscar, velho. Uma butterfly de 400 pra tentar virar um esqueleto de 800. Não façam isso em casa. Fé. F. F total, velho. Bom, galera. Pelo menos o inscrito que foi na batalha comigo lá profitou horrores. Ele falou que profitou demais. E é isso, mano. Podia ter terminado o vídeo um pouco mais feliz. Joguei bem. Até ganhamos bastante coisa legal no CSGO.net. Mas como a intenção do vídeo era abrir um monte de coisa, perdemos todo o dinheiro. Perdemos a partida. Ou seja, perdemos tudo. É isso, meus lindos. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, bens. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.